Por volta de 3h15 da tarde desta quarta-feira, dia 31, uma pane no fornecimento de energia elétrica atingiu toda a cidade. Problemas nos sistemas de furna causaram a interrupção. Outras regiões do estado também foram atingidas. O problema só foi normalizado cerca de 30 minutos depois. Sem energia elétrica, várias lojas do comércio no centro da cidade acabaram fechando as portas. Atendentes e colaboradores se aglomeravam nas portas das empresas enquanto esperavam o retorno da luz. Os sinais de trânsito da várzea pararam de funcionar e os agentes da Guarda Municipal tiveram trabalho dobrado para controlar o fluxo de veículos nos cruzamentos de maior movimento. Bancos tiveram de interromper o atendimento provocando filas nas portas. Essa situação também foi adotada por empresas que trabalham com objetos de valor. Apesar do problema ter acontecido durante o dia, empresários tiveram de usar vários recursos para garantir a luminosidade e a segurança de clientes e colaboradores. Não faltaram as luzes de segurança, equipamentos que funcionam com bateria e que são acionados instantaneamente quando há interrupção na energia elétrica. Esses acessórios são muito utilizados também em escadas de edifícios comerciais e residenciais. Porém, o tradicional também ganhou espaço. Não faltaram as eficientes velas e até mesmo lampiões a gás. O fornecimento foi normalizado cerca de meia hora depois do apagão. A ampla foi questionada. Sua assessoria de imprensa informou através de nota que o fornecimento foi normalizado para as regiões norte, noroeste e lagos, além do município de Teresópolis. Por volta de três horas da tarde, uma falha no sistema de furnas, empresa de transmissão que abastece a rede elétrica da companhia, causou a interrupção do serviço. O fornecimento foi normalizado gradativamente. O fornecimento foi normalizado.